Olá pessoal, eu sou Paulinho Ferreira, bem-vindos a mais um Dicas de Músico e hoje eu estou aqui com uma pergunta interessante para você que quer aprender a tocar ou que já toca e ainda tem dúvidas em relação a alguns sistemas de aprendizado cifras, tablaturas ou partituras vem comigo que a gente vai esclarecer isso já já Pois bem pessoal, quando a gente fala de estudar música muitas vezes vem à cabeça a forma mais fácil o que não significa que seja a forma que a gente aprenda melhor que a gente aprenda mais, né? Então é muito comum as pessoas, principalmente por estudar sem algum conhecimento, sem alguma fonte de informação interessante acabam optando pela cifra, que é o mais popular Bom, vamos lá, a cifra é uma boa? Sim, como qualquer sistema de estudo é mas até onde você quer chegar em seus estudos? Você quer evoluir a ponto de tocar bastante? Você quer evoluir somente o suficiente para fazer um sonzinho ali com seus amigos? E ficar por isso mesmo? No caso, para quem pensa em crescimento musical para quem pensa em conteúdos de qualidade, com detalhes A cifra, ela é muito limitada O que é a cifra? A cifra é o sistema que a gente usa através de letras que, no caso, a gente chama de nomenclaturas que representam as notas ou os acordes musicais Ao invés de Dó, a gente usa a letra C ao invés de Ré, a gente usa a letra D e por aí vai Quem já conhece o sistema com certeza sabe do que eu estou falando O grande lance na cifra é que ela não te dá conhecimento suficiente de detalhes da música principalmente em termos técnicos linguagens técnicas para você pegar o seu instrumento e executá-lo com a perfeição Enfim, fazer aquele arranjo que faz quem ouve se apaixonar se encantar e o fato é que ela sim te dá uma estrutura bacana mas não passa muito da estrutura tem gente que fala mas eu estudei através de cifra e evolui quando a gente para para pensar pode ter dois caminhos usando a cifra por exemplo tem gente que tem dom musical que tem extrema facilidade em pegar independente se está com a cifra ou se não está usando absolutamente nada se está usando tabulatura se está usando partitura mas não é a cifra a responsável por essa evolução e sim o dom musical da pessoa então é óbvio sim que a pessoa utilizando a cifra como uma referência vai pegar aquela base e depois disso o próprio talento da pessoa a própria percepção a musicalidade da pessoa vai fazer com que ela avance mais não significa que a cifra ou o sistema de cifragem é que está dando esse respaldo dando essa estrutura esse conhecimento todo tá então veja bem no caso da cifra a gente pega ali por exemplo sequências de acordes né harmonia tudo mais mas a gente não pega detalhes desta harmonia arranjos melodias solos que a gente vai fazer através da cifra a gente não tem como pegar esses detalhes então é muito comum que no caso quem estuda através da cifra chegue em um determinado ponto e para ou resolve então estudar uma outra forma ou resolve deixar então que a sua musicalidade seus ouvidos seus instintos musicais levem adiante os estudos certo no caso da tablatura algumas pessoas não curtem a ideia de quando a gente fala tablatura é partitura de preguiçoso algumas pessoas imaginam que é só uma crítica equivocada não veja bem quando a gente opta em trabalhar pela tablatura a gente automaticamente está optando em facilitar uma escrita musical que veio através da partitura por exemplo a tablatura ela é um pouco parecida com a partitura ela dá um pouco mais de visão dá um pouco mais de opção para que as pessoas estudem a música com mais detalhes bem mais do que o sistema de cifragem então ela é mais rica do que a cifra em relação a detalhes do que se trabalha no seu instrumento aqui no caso eu prefiro falar do violão porque é um instrumento em que eu trabalho há muitos anos que eu estudei então fica mais fácil para que eu fale usando como referência tá certo no caso por exemplo quem estuda a tablatura vai pegar sim muita referência notas onde que vão entrar essas notas em que corda em que casa vai trabalhar muitos detalhes alguns efeitos mas também não vai trabalhar tudo do violão existem coisas que são escritas ou que podem ser escritas mas que no caso da tablatura também não oferecem muito recurso para isso então por isso que a gente chama de partitura de preguiçoso porque a tablatura ela te dá uma referência se você conhecer a música você vai tocar bem através da tablatura mas existe aquele detalhe que tanto na cifra como na tablatura que é se você não conhecer a música você não vai tocar a música você pode até sim através da sua musicalidade voltando essa ideia que eu já disse no início através da sua musicalidade você desenvolver sim a música mas existe uma diferença entre você tirar porque você tem musicalidade e você tirar porque você tem na partitura ou na tablatura ou na cifra em um dos três sistemas de aprendizado certo? mas quando você opta em tirar pela cifra ou pela tablatura se você não conhecer a música vão ficar pontos escondidos que você não vai saber como resolvê-los porque tanto na cifra como na tablatura não vai estar especificado esses detalhes alguns detalhes por exemplo eu ouvi recentemente de um músico que ah na música na que na tablatura dá para tirar sim timbres do instrumento porque na tablatura indica cordas casas e tudo mais ok é apenas parte disso veja bem o timbre de uma nota musical ela não é determinada só pela corda ou pela casa o que você toca o timbre de uma nota musical ela vem de várias formas diferentes e a maioria dessas formas não vem escritas na tablatura certo? vou citar aqui alguns exemplos de como você tirar timbres diferentes no seu violão um deles é você tocar com a mão mais próximo do cavalete do violão que é onde fica preso as cordas tem a boca do violão e o cavalete um pouco mais afastado quando você toca mais próximo do cavalete ali você automaticamente tem um som mais metálico é um timbre diferente quando você puxa a sua mão para perto da boca do violão você já tem um som mais aveludado um som mais suave se você usa a falange do dedo ao invés de usar a unha você também tem um som mais aveludado se você abafa você já tem um outro tipo de som enfim existem várias formas de você tirar timbres diferentes tanto no violão como em qualquer outro instrumento inclusive palmas se você quer bater palma por exemplo você vai ter uma forma de escrever isso certo acontece que na tablatura não dá para escrever esses detalhes entendam bem uma coisa que eu estou colocando aqui eu estou usando aqui de afirmações embasadas em técnicas de escritas que realmente existem dentro da cifra da tablatura ou da partitura eu não estou dizendo aquele famoso jeitinho brasileiro de chegar ah não eu escrevo é assim não aí você está inserindo a sua forma de escrita eu estou dizendo o que existe de fato em linguagem reconhecida dentro dos três sistemas e linguagens reconhecidas dentro dos três sistemas se a gente for analisar a cifra e a tablatura não tem todo não tem tudo todas as formas de escrita nem pela cifra e nem pela tablatura por quê? porque não existem linguagens suficientes com detalhes para que você toque essas músicas com as interpretações todos os sinais de sensibilidade para que você brinque com a música do jeito que ela é ok agora chegando finalmente a partitura a partitura muita gente associa a ideia da partitura por exemplo vou estudar violão clássico uma grande parte de forma equivocada associa o estudo de violão clássico com a música clássica em si como se a pessoa fosse tocar violão clássico fosse aprender o violão clássico para tocar música clássica olha isso é um engano é um equívoco tá veja bem o violão clássico tem esse nome por alguns fatores eu vou citar dois fatores aqui pelos quais o violão clássico é confundido com o violão que se toca música clássica ou se toca música erudita veja bem o primeiro fator é um sistema de aprendizado antigo e que deu certo exatamente por trabalhar técnicas e linguagens que falam tudo que é necessário do instrumento enfim tudo que é antigo e que sobrevive ao tempo pela qualidade torna-se automaticamente clássico chamamos então de clássico tudo que sobrevive ao tempo pela qualidade o segundo motivo como o estudo do violão clássico ou seja através da partitura é um estudo mais antigo é um estudo onde as pessoas começaram já sei lá quantos anos atrás mas vamos colocar aí pelo menos alguns séculos então o que acontece era utilizado sim músicas eruditas músicas clássicas vamos colocar dessa forma para que se aperfeiçoassem as técnicas no violão utilizando das músicas para isso por que disso ah mas aí está tocando então música clássica não peraí está usando a música clássica ou está usando a música erudita para daí extrair as técnicas do instrumento não significa que você vai tocar música clássica você vai tocar música erudita você vai tocar também mas é uma opção sua o que você vai tocar depois é uma opção sua não é o estudo em si que vai determinar isso o estudo do violão clássico é para te dar referências exatas através de riquezas musicais onde a música erudita pode passar e ainda passa isso muito bem com muita propriedade então não significa que você vai tocar música clássica porque você está estudando violão clássico significa que você vai estudar o violão clássico para que você pegue as técnicas e linguagens musicais e passe para o instrumento com todas as propriedades com todos os detalhes o violão clássico se você bater na caixa dele você tem como escrever aí alguém vira para mim e fala ah mas o violão é estudado através da tablatura também mas existe uma diferença a forma que você bate no instrumento vai determinar o timbre vai determinar duração vai determinar um monte de detalhes na tablatura você vai determinar apenas que bateu e a duração mas não vai determinar timbres com detalhes já no violão clássico você estuda tudo isso com todos os detalhes é como se você batesse palma ou batesse palma existem diferenças entre essas palmas batidas tudo isso tem como escrever na partitura certo? e não são linguagens linguagens que a gente inventa são linguagens existentes ou seja tudo o que se faz em termos de som ou silêncio em termos de efeitos em termos de timbre em termos de interpretação tudo você consegue fazer através do estudo do clássico vamos dizer vamos tirar essa parte essa palavra clássico para não ficar uma coisa assim muito formal vamos usar então um outro termo através da partitura certo? quando você estuda a partitura você estuda todas as possibilidades existentes de escrever uma música só para você ter uma ideia lembra quando eu afirmei que através da cifra ou através da tabulatura não teria como você tocar uma música se você nunca tivesse ouvido essa música olha só que interessante imagina uma situação mais ou menos assim você conheceu um violonista lá do Japão e ele tem um estudo de violão através de partitura onde ele desenvolveu técnicas fantásticas e ele escreveu uma música ele compôs uma música e quer que você toque junto com ele mas você não conhece a música como você vai fazer vai pedir para que ele mande a música para você uma gravação tá aí ele vira para você e fala não eu quero que você faça um dueto comigo e eu vou mandar para você uma partitura acreditem se quiser no que eu vou falar agora através da partitura se ele escreveu os arranjos na partitura com todos os detalhes ali tudo que você tirou ali você vai passar para o violão vai treinar até você ter o domínio daquilo quando você estiver dominando o que você tirou pela partitura você vai tocar a música sem nunca tê-la ouvido e o que é mais interessante com todos os detalhes como se você conhecesse a música como se você tivesse ouvido a música cada pedacinho cada trechinho nossa tem um efeito aqui né esse efeito ele é um pouco mais agressivo ali na partitura vai te passar isso a nossa aqui pede para ele abaixar o som depois aumentar de uma vez né tudo que você imaginar está na partitura você vai fazer e o que é mais interessante sem nunca ter ouvido a música quando você for tocar com esse japonês né aí você grava o seu violão aí ele vai gravar o violão negro na hora que colocar as gravações vão casar de forma perfeita como se vocês tivessem ensaiado aquilo tá veja bem a partitura ela é tão fantástica que ela te dá essa possibilidade mesmo se você nunca tiver ouvido a música então a pergunta que eu faço a você 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 acredita nisso ou você acha que eu estou falando algum tipo de bobagem se você consegue tirar músicas através de cifra veja bem tirar pra tocar do jeito que ela é e não do jeito que você colocou o arranjo ou através de tablatura sem nunca ter ouvido a música fala pra mim deixa aqui nos comentários porque é muito interessante é uma troca de experiência agora entenda uma coisa não estou falando eu já disse isso no início repito não estou falando de inventar um arranjo estou falando de tirar a música do jeito que ela é com todos os detalhes de expressão interpretação tudo do lado técnico tudo que você imaginar na música passada para o instrumento a partitura te dá possibilidade disso se você acha que a cifra também ou a tablatura vai te dar também todas essas ferramentas para que você toque eu vou inclusive lhe fazer um desafio eu mando para você uma música sem dizer que música que é para que você então realmente execute através da tablatura ou através da cifra sem nunca ter ouvido essa música se você apresentar essa música para mim como ela de fato é ok eu vou me render e vou dizer tudo ao contrário do que eu disse agora agora a partir da partitura eu garanto a você que você tira desde que você saiba ler partitura saiba passar para o seu instrumento e tenha sim o domínio de seu instrumento mesmo sem nunca ter ouvido você vai tocar a música do jeitinho que ela é é um desafio que eu faço a qualquer um que disser o contrário não importa de onde tá ok pessoal se você gostou né deste dicas de músico de hoje tá deixa aí aquele like seu inscreva-se no meu canal ative as notificações para que você receba toda quarta-feira um vídeo novinho aí né quem sabe a gente consegue se fortalecer e fazer o canal avançar cada vez mais é muito importante para mim e é claro a gente aprende muito uns com os outros então muitíssimo obrigado e até na semana que vem pessoal tchau